Porque a notícia que a gente tem mais recente é de que parece que o canal do blusão foi com a vala. Não é possível? Não é possível? Não é possível. O blusão 4Kids já era, se você procurar aí você não acha. E o canal dele, aconteceu uma coisa muito louca, o canal dele ainda existe, se você entrar ainda tem lá blusão. Só que caiu de 700, 800 mil inscritos que ele tinha pra 300 e pouco. Como que isso é possível, cara? Nem sei... A espécie da maior besteira do mundo, e isso aí tanto... Salve galera! Jesus das tretas na área, e hoje eu vou tentar desvendar o que realmente aconteceu com o canal do blusão. Bom, vários canais aí, como você tá vendo, estão noticiando que o canal do blusão sumiu. Basicamente foi isso que aconteceu. Mas, vamos lá. Pessoal, o blusão sempre teve mais de um canal aqui no YouTube, tá? Talvez eu possa estar muito errado. Mas, o blusão, ele tem um canal principal com 700 e tralala de inscritos, que tá todo mundo noticiando. E ele sempre teve o outro canal, que é o canal de música dele, que tinha menos inscrito. Esse canal também é antigo. Então, assim galera, eu tenho quase certeza que o blusão, ele privou o canal principal dele de 780 mil inscritos. Esse canal, ele tá privado no momento, está apagado porque o blusão fez isso, porque o blusão é um cara extremamente inteligente, que eu cansei de falar aqui em vários vídeos meus. Eita, desligou.